Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer resumo das novelas e acontecimentos. Então já deixa o seu joinha. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Chiquititas, capítulo 227, segunda, 03 de maio. Dani responde a todas as questões da assistente social, mas fica com medo do pai que escuta tudo. Ela gostaria de morar com Carol, mas diz que gosta de morar com Bruno. Vivi liga para Carol e conta que surgiu mais um trabalho no Rio Grande do Sul. Carol autoriza Vivi, mas alerta que o novo trabalho não poderá prejudicar suas notas. Começa o grande torneio de artes marciais na escola. O Café Boutique volta a ter clientela com a ação da foto nas redes sociais. Carmen, Matilde e Sinti aproveitam que todos foram assistir os meninos no torneio da escola para voltarem aos túneis do orfanato e procurar o tesouro escondido. Elas encontram uma mensagem em uma parede com os dizeres o último raio de luz ilumina o início na escuridão. Armando encontra mais uma das quatro pinturas, que juntas levam ao tesouro. A pintura está com Gabriela, que desconhece o teor da obra de arte. Outra está com Carmen e mais uma com Cintia. Resumo Chiquititas, capítulo 228, terça, 04 de maio no torneio de artes marciais da escola. O time dos Chiquititos, equipe 6 tigres, é finalista ao lado do time dos meninos encrenqueiros, equipe serpentes. As duas equipes finalistas terminam empatadas e Fábio é escalado pelos Chiquititos e Janjão pelos encrenqueiros para o último combate. Fábio vence a equipe dos Chiquititos também. Carmen e Matilde revelam para Cintia que descobriram uma passagem secreta, mas que não sabem como fazer para abrir. Carmen mostra que a passagem se abre na escada da sala do orfanato. As três tentam lançar um raio de luz sobre a escada para ver se o chão se abre com a passagem secreta, mas elas não conseguem. As três começam a pular, mas apenas quando um raio de luz entra pela janela que o chão se abre e as três caem na passagem secreta. Elas acreditam que o tesouro está em uma das paredes e por isso querem levar a mando da próxima vez. Tobias convence sua esposa, Maria Cecília, a jantar com os amigos dele, os funcionários do café, Beto, Francis, Clarite e Érica. Todos ficam quentos, pois afirmam ser estranho e estar com a chefe. Miguel envia para Carmen uma caixa cheia de baratas mortas. Resumo Chiquititas, capítulo 229, quarta, 05 de maio Cresitat e conversam convívio por vídeo através do computador. No bar, Francis, Beto, Érica, Tobias e Maria Cecília prestigiam Clarita, que canta a música como eu quero. Marian conversa com Mili, diz que acha a Duda muito estiloso e bonito. Mili revela que não sente nada pelo garoto. Marian diz que essa é boa notícia, pois está interessada nele. Pata, que também está apaixonada por Duda, escuta a conversa das duas atrás da porta do quarto. Gabriela estranha que Armando, que finge ser Miguel, conhece e sentia. No bar, é a vez de Francis cantar para os amigos e namorada, Clarita. O barista canta a música e o amor. Tobias também soube ao palco e canta a música delicinha. Uma das músicas da época em que ele fingia ser um português chamado Thomas Ferraz. Maria Cecília se aborrece e Tobias jura não cantar mais nenhuma música de Thomas Ferraz. Pata está na cozinha triste. Mosca conversa com a irmã e pergunta o que aconteceu. Resumo Chiquititas, capítulo 230, quinta, 06 de maio. Teca se esconde para que Chico não aplique a injeção de insulina devido suas diabetes. Teca não quer mais tomar a medicação e tenta burlar a dieta especial. Fernando, que vai ao orfanato visitar as crianças, e ajuda a convencer Teca a tomar a injeção. Parte das Chiquititas vão ao café-botique, que está lotado. Fernando vai à mansão dos Almeida Campos, sugere para Carmen que ele seja o médico oficial das crianças e diz que não cobrará nada. Carmen questiona se Fernando fará isso pelas crianças ou para se aproximar de Carol. O médico confessa ser pelos dois motivos. Carmen revela que prefere que Carol fique com Fernando e que aceita a proposta de Fernando. Maria e boneca Laura também abraçam Miguel e comemoram a volta do fantasma, que é como chama Miguel. Resumo Chiquititas, capítulo 231, 6, 07 de maio. Fernando, Carmen e as damas da caridade vão ao café-botique e se incomodam com o ambiente lotado de jovens. Passou que dois de seus amigos veem a movimentação no café e decidem entrar na loja. Os trombadinhas roubam as carteiras das damas da caridade sem que elas percebam. Na praça com Armando, Gabriela vê-me-lhe sentada num dos bancos e a reconhece como sendo a menina de seus sonhos. Gabriela está sem memória e pensa se chamar Sofia. Gabriela conta para Armando, que tenta desconversar. Mili sai do lugar e quando Gabriela decide falar com ela, a garota não está mais no banco. Gabriela vai atrás da menina. Moscavi passou cá saindo do café e ao lado de Rafa vai atrás do trombadinha. Júnior desce até a loja do café-botique para acalmar a confusão com as damas da caridade. Gabriela mostra um desenho que fez de Mili para sentir e diz que a menina é a mesma que viu no parque. Bruno decide levar Dani ao trabalho, mas como a menina dorme no carro, ele a deixa sozinha no automóvel enquanto vai para uma reunião. Resumo Chiquititas, capítulo 232, sábado, 08 de maio. Bel envia uma carta para Rafa com uma antiga foto dos dois. A foto contém uma mensagem que pede para eles se encontrarem na sorveteria. Bel pede perdão para Rafa e revela que não aguenta mais ficar longe dele. Rafa aceita o pedido de perdão. Shirley segue Cícero na rua por achar que ele está traindo ela. Cícero compra um presente. Mili leva para Miguel uma história que escreveu baseada em sua história e busca por seus pais. A Chiquitita revela que quer saber quem são seus pais. Miguel diz que é bela busca de Mili. Dani acorda no carro, que está trancado. A menina fica desesperada e grita por socorro, com falta de ar. Dani consegue abrir a porta do carro do motorista e sai para respirar. Bruno aparece irritado e manda a Chiquitita entrar no carro sem chororô. Bruno foi despedido do trabalho. Maria Cecília prepara a mesa em seu apartamento para receber pela primeira vez os amigos de Tobias em casa. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado fica com Deus e até logo.